Tinha o melhor time do Nordeste? Não. Eu já disse isso em outras oportunidades. O Ceará tinha mais time que o Sport. E o Ceará perdeu. O Santa Cruz era melhor do que o Sport e que saiu? Não sei se era melhor. Mas o Santa Cruz fez 3x0 no jogo lá e nós fizemos 1x0 por um gol já no final, porque nos permitiu ir para a pênalti e conseguiu a vaga para decidir. Então, era uma situação diferente. Hoje, no campeonato desse ano, tanto no Nordestão quanto no campeonato alemucano, o Sport defendeu o título. Então, o Sport passou a ser o protagonista. O Sport tinha que propor o jogo. Os times jogaram fechados. Os times jogaram fechados, aplicando no Sport o mesmo antídoto que o Sport usou no ano passado. Só que para o Sport, no ano passado, era suficiente jogar com aquele sistema, porque ele gostava de ser presa-vindo e tentar sair do jogo. Esse ano, se o Sport tem dois meses, tem dois volantes, tem dois meses com o Regis e com o Diego, não é mais prudente. Se enfrentar, tem que ser fechado. Jogando com criatividade, velocidade no meio, não é mais difícil serem marcados? Esse é um dos problemas que nós tivemos. Se nós não tivéssemos problemas, se nós não tivéssemos errados, nós estaríamos com os dois títulos. Nós tivemos problemas. Nós tivemos dificuldade nessa proposição de jogo. E aí não foi só por conta de você não jogar com os dois meias. Nós temos que entender que o futebol não é só o domingo ou a quarta-feira. O futebol é a semana. A semana. O jogador é que se escala. Entendeu? Se você observar, da defesa para trás, ninguém tem dúvida. O time do Sport todo mundo descalaria. E da verdade, do meio para frente, foi uma série de variações, porque o Eduardo estava tentando ajustar a melhor forma de jogar. Espero que o Eduardo entenda que ele não quer o mal do Sport. É só um palpite, uma sugestão de várias pessoas que vão ter uma conversa. O Sport pode jogar com dois volantes, dois meias e dois atacantes. Como joga a seleção brasileira, segura um pouco mais os laterais. E assim, ainda tem jogo que vai ser interessante jogar pelas pontes. O núcleo do Sport deve ser dessa forma. Isso ocorreu por aqui o Arnaldo, porque eu estou levando os porros do diretor lá dizendo que eu vou olhar.